O update novo de Fallout chegou e pra surpresa de zero pessoas, eu acho, a galera já tá relatando diversos problemas aí nessas atualizações. Então fica aqui que eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Então antes de mais nada, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 bonito, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então né, como eu trouxe alguns vídeos atrás aqui, eu falei que, comentei sobre o novo update do Fallout 4, que traz algumas coisinhas novas, assim. É um upgrade de geração pros consoles, que vai trazer modo 60fps, uma resolução maior, mas também é um update que vem algumas coisas pra galera do PC também. Como suporte a ultrawide, que antes era feito por mods ali, que pelo que eu vi era muito simples de fazer, né. E trouxe novas quests, eu tô até jogando um pouquinho ela aqui, tem a nova quest da Enclave ali, né, que traz uma power arma nova, traz algumas coisinhas novas pro jogo, tá. Amanhã inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esses conteúdos novos de Fallout 4, né, mas como previsto, ele já saiu com problemas aí, tá quebrando algumas coisas e a galera já tá começando a ficar irritada. Se você joga nos consoles, fique tranquilo, né, não tem problema nenhum pra você atualizar, só a vantagem, porque consoles não tem mods, não tem esse negócio de ultrawide, não tem nada disso, né. Então nos consoles eu acredito que o update, tá, eu não testei, mas eu acredito que não vai ter problemas ali, é, nada de incrível assim, né. Esse update aí trouxe também várias correções de bugs novas, o que é meio peculiar, e também trouxe novos bugs pros mods consertarem, como disse um cara ali no fórum da Steam que eu ri pra caramba. O que que trouxe esse update? Trouxe novos bugs pros mods consertarem, né. Mas o que que tá rolando, né, vamos lá, ver as reclamações da galera, que o jogo começou a receber algumas análises negativas na Steam, aí com base no dia de hoje, que é quando o update chegou. Se a gente for pegar aqui, né, o análise por dias, né, do mês de abril, você vai ver que, tipo, tá aumentando, tava menor isso aqui ainda, agora que o vídeo de novo tá aumentando. Já temos 157 análises negativas no dia de hoje, né, contra poucas, o máximo que a gente foi ter aqui foi 87, tipo, então a gente teve um pico de análises negativas hoje na Steam, né. E, vamos lá, vamos ver aqui alguma coisa, ó, é, agora que teve essa porcaria de atualização o jogo nem abre, mesmo que a gente tá lando, né, eu vi muita gente falar que o jogo tá tendo crashes novo nessa, nesse novo update, tá. Eles falavam aqui que é o patch mais inútil de todos, é, que eles poderiam, é, que eles não poderiam nem mesmo adicionar um frame rate desbloqueado para o seu hardware, o maior insulto de patch de todos, tá. E aqui o cara reclamando, né, e falando pra você pegar uma versão de DRM free aí do jogo, né. Aqui a gente tem um comentário falando que como o, como esperado, né, ele quebra o jogo com esse update, o update de ultrawide não escala a interface de usuário e quebra, é, velhos mods que consertavam ali. Então, ou seja, a gente tinha um mod que funcionava bem na ultrawide e aparentemente a UI, né, a interface ali do jogo, os menus, eles não estão escalando direito com esse novo mod e ele quebra o mod antigo de ultrawide. Então, você não tem o mod antigo de ultrawide e você tem que ter o ultrawide novo por enquanto aí, é, do game, né. O novo update tá fazendo o jogo cair a cada 5 minutos, é, obrigado, Todd, por quebrar todos os mods e só você poder usar as features onde já tinha mods feitos originalmente. O mod oficial de ultrawide é, apenas, dá uma esticada na UI, isso que eu falei, quem tiver aí ultrawide puder testar, porque eu, 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 eu sou pobre, eu não tenho ultrawide, eu não tô normal. Então, aqui tem ultrawide, vê se vai ficar, porque aparentemente eles pegaram e esticaram ali a interface, porque eles não adaptaram a interface pro ultrawide, tá. Então, é, eles tão reclamando bastante disso aqui em relação a isso, né. É, é, olha lá, aqui mais um falando que a interface parece que fica esticada e fica terrível. Inclusive, o foco do update era justamente trazer o ultrawide pro jogo e eles trouxeram da forma mais porca possível, cara. Aqui, ó, atualização do XGM e o XXX, nem melhorias gráficas, mesmo bugs de 10 anos atrás, mesmos crashes aleatórios, suporte a trará de porco, nem a HUD está ajustada. Vergonha, então a galera tá muito chateada aí com o update que prometia a melhoria do ultrawide. Fora isso, a gente vê bastante, é, coisas de jogo continuar quebrando, né, ótimo update e deu uma análise negativa. Inclusive, eu tinha chegado e falei, vou dar uma olhadinha nas análises positivas hoje aqui, né, e é engraçado que, tipo, tem análise positiva que é negativa. Tipo, o próximo update de geração crasha nos primeiros 10 minutos, Bethesda, Bethesda, never change. Então, tipo assim, fazer o update agora é inútil, não fácil. Então, tipo, tem coisas negativas que estão nas análises positivas também, tá, então, é, é, é bem bizarro, porque nem tudo que tá aqui no negativo é, é, negativo. Tem mais coisas aqui, né, e no fórum, aqui, a gente tem também, né, muitas perguntas falando, né, é, sobre o quão ruim é o update, sobre o suporte de ultrawide. Teve um cara que gostou do update aqui, falou que pra ele funcionou bem, né, mas fora isso, cara, os suportes de ultrawide estão bem ruins, né, e, basicamente, muita gente falando de que quebrou vários mods dentro ali do Fallout, tá. É, tinha um aqui, eu tô tentando procurar, aqui eu não estou achando, né, que é o cara falando, pelo amor de Deus, é, tem um jeito de voltar esse patch aqui, eu não tô achando agora aqui o, o post do cara vai falar, tem algum jeito de voltar, porque eu atualizei sem querer e perdi mods, então, é, o update dele não tá sendo muito bem-vindo aí, é, pra galera no geral, tá. Mas, calma aí, você tá no PC, você tá na dúvida se você atualizou ou não, vai depender muito de você, assim, se você não usa muitos mods, né, ou se os mods que você tá instalado ali, é algo que é descartável pra você, né, mano, vai com fé no update, porque você vai ter algumas missõezinhas novas ali, se você já fez tudo no jogo, você só quer ver as missões novas, por exemplo, tipo eu, que eu tô entrando de novo no jogo pra ver as missões novas, já rodei de caba-rabo Fallout 4, né, é, mano, vai lá, eu não tenho ultrawide também, né, então, vai e joga aí, é, esse update novo, não tem problemas, tem as pessoas falando de crashes e tal, eu acredito que seja casos mais isolados, né, mas, se você é um cara que tá jogando, tá com alguns mods instalados aí, eu vi que o, é, Fallout SE, né, que é o Script Extender, que é um necessário pra fazer algumas, é, ele é um pré-requisito pra instalação de alguns outros mods, a princípio ele quebrou, eu vi comentários de pessoas falando que o jogo não quebrou pra elas, então, assim, tinha um cara que tinha uns 10 mods instalados ali, mais aleatórios, e falou que eles estão funcionando, então, não são todos os mods que estão quebrados também, tá, mas a gente tem, tipo, se você tá quebrando o Script Extender, que é um pré-requisito pra alguns vários mods, você vai ter alguns problemas em mods que dependam dele, né, e se você tem uma ultrawide, inclusive, né, peço aí que vocês comentem, aí, pra mim, é, se tá realmente esticado essa UI, eu vi também algumas reclamações de não ter suporte a resoluções muito grandes de ultrawide, tem uns caras que tem a resolução que roda 5 mil por não sei o que ali, eu sou tão, tão pobre que eu nem sabia que existia essa resolução, meus amigos, mas enfim, né, e ele falando que, cara, é, a minha resolução é essa, e nesse update não tem a minha resolução lá, então, eu também vi muita gente reclamar disso ali, eu tava dando uma lidinha com calma ali nos fóruns, né, e tem muitas reclamações, por um lado, tem pessoas ali que falaram que, pô, tá de boa pra mim, porque eu não tenho muitos mods, né, tá funcionando, teve um cara que elogiou até ali, ultrawide, então, acho que vai ser questão mais de testes, mas eu vi muitas mais reclamações em relação a isso tudo aí do Fallout 4, claro que é um negócio que é padrão da Bethesda, vai sair, vai quebrar, e em breve já vão consertar de novo, se não for a Bethesda, os mods já vão amanhã, depois de amanhã, consertar isso aqui, né, mas se você tem isso daí, espera aí uma semana, talvez, seja interessante, pra você não tentar quebrar o seu jogo, né, mas é isso, meus queridos, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pô, até a próxima, tchau, tchau, tchau